A natura é a palavra e o meu louvor vai Eu trato o terno do inimigo A liberdade de Deus é o preguiador Vai trazer alegria ao coração O louvor é a alma que Deus entregou em minhas mãos Oh, oh, lá, me querem mais Oh, oh, lá, me faz mais um fiado Oh, oh, lá, já estou tendo algo a convencer Oh, oh, lá, eu quero ver O céu não vê, o céu se abrir, até o primeiro Deus descer aqui Com autoridade, com o teu poder, ouve a glória, até o meu poder O céu não vê, o céu se abrir, até o primeiro Deus descer aqui Com autoridade, com o teu poder, ouve a glória, até o meu poder O céu não vê, o céu se abrir, ouve a glória, até o primeiro Deus descer aqui O seu poder, ouve a glória, até o primeiro Deus descer aqui O seu poder, ouve a glória, até o primeiro Deus descer aqui Vou louvar, vou louvar, vou louvar, vou louvar, ao teu primeiro Deus descer aqui O céu morreu, o céu se abri A terra tremer, Deus vencerá-me Com gloridade, com muito poder Todo dia morreu, até Deus descomprir